Tiradores encapuzados, invadem uma festa para matar um rival. A vítima usava tornozeleira eletrônica. Deixa eu conversar com o Lúcio. Ô Lúcio, primeiro, veja se eu não disse besteira com relação à tornozeleira eletrônica, porque esta é a informação preliminar que eu tenho. Como eu sei que você foi atrás de mais informações, ponto um. Sim. Ponto dois, se o cara usava tornozeleira eletrônica, é porque boa bisca não é. Ah, já tinha uma vida pregressa boa, né Paulo? Já foi preso e estava lá sob benefício da progressão de pena e usava tornozeleira eletrônica. Imagine você, o cara comemorando o aniversário. De repente, todo mundo ali, os amigos na casa, no bairro Pinheirinho, aqui em Curitiba, quatro homens encapuzados entram, arrancam esse aniversariante, puxam para a rua e metem bala no cara. O rapaz que estava lá na festa, Paulo, foi atingido por três disparos de arma de fogo. Pegou na perna, este sobreviveu, foi levado ao hospital do trabalhador. Agora, o rapaz que não teve o nome divulgado, morreu ali no local, viu Paulo? Também não temos a informação por qual seria o passado dele, mas já estava usando, como você disse, uma tornozeleira eletrônica. Então, tinha bronca, tinha confusão no passado e para resolver.